Olá pessoal, então, tá tudo bem? Como é que vocês estão? Pois é, já estou eu aqui, mais um like. E vocês já vão me perguntar assim, mas o que é que este maluco anda a fazer, a fazer estes slides? Faz estes slides e ficam conversas a treta, como dizia o outro, que tu ainda não diziasse as coisas que pode ter direitos de autor, mas por que rei é que havia eu de andar aqui a fazer lives, estas horas, e veste a sossegar a dormir? Pois é, se calhar tal como tu, que podes ter o teu negócio de turismo, pode ter se calhar ou que me goste de qualquer, andas a pensar, pois é, a economia está toda parada, e agora o que é que eu faço? Ops, vou só ligar aqui o meu microfone. Parece que isso foi tudo lá. Pois é, não é assim tão fácil. Gente, não é assim tão fácil. Vocês estão me ouvindo? Vocês vão me ouvir. e aí se eu quiser. Estava aí eu a dizer, às vezes há coisas complicadas, liguei aqui o microfone, entretanto a câmera foi ao ar. Já viram? Como é que é? É assim, é complicado. Vou só colocar aqui o meu microfone em cima do teclado. Pois é, pessoal. Então vocês podem estar a perguntar, e agora, o que é que nós vamos fazer com esta situação do bicho-papão, não é? Eu nem sequer gosto de dizer o nome, não vai às vezes as plataformas bloquearem-me. Por causa de nós estarmos sempre a dizer o nome do bicho-papão. Bom, e é assim, e é verdade, eu para combater esta situação do bicho-papão, o que é que eu fiz? Comecei aqui a fazer uns lives, comecei aqui a fazer uns lives para mostrar aquilo que nós podíamos fazer, aquilo que nós melhor podemos fazer aqui em Portugal, porque eu trabalho na área do turismo, e de certeza que vocês sabem que a área do turismo é uma das que foi mais afetada, e decidi começar a fazer uns lives para dar a conhecer ao público aquilo que nós podemos fazer, aquilo que nós estamos a fazer de melhor, e o que é que os pode tornar bem seguros, não é? Pois é, e foi o que eu fiz. Só que o que é que acontece? O que acontece é que há um pessoal que tem muita vergonha. Pois é, há um pessoal que tem muita vergonha. E isso faz com que não queiram aparecer aqui nos lives, não é? Não queiram aparecer nos lives. E, pois é. E então, falham, desmarcam. Bom, mas eu até compreendo, isto parece um bicho-papão, não é? Isto até parece um bicho-papão, porque não é fácil aparecer entre as quebras. Bom, mas não interessa, não é por causa disso que eu estou aqui agora. Então, o que eu estou aqui a fazer agora, se tu trabalhas na área do turismo, se tu trabalhas no setor do turismo, seja aquilo que tu estejas a fazer, eu preciso de ti, e talvez te possa ajudar. Porquê? Como eu já te disse, eu estou a fazer umas lives todas as quartas-feiras, às nove e meia, às nove e meia da noite, todas as quartas-feiras, às nove e meia da noite, hora de Portugal. Para quê? Para dar-nos a conhecer. Eu tenho algum público estrangeiro, com o qual eu partilho este conteúdo, e é uma oportunidade para tu apareceres e mostrar-nos aos nossos públicos, e aos públicos que estejam por vir, aquilo que nós podemos fazer, aquilo que nós temos para lhes oferecer. O que é que eu preciso? Preciso que tu estejas do outro lado, ok? Através aqui destas ferramentas, que eu já estou mais habituado, ok? Já estou mais à vontade para lidar. Então, o que é que acontece? Eu crio todo o setup das lives, portanto, eu trato toda a parte do back-office das lives, fazer os log-ins, ter esta ferramenta que tu não estás a ver, tu não estás a ver porque tu estás no Facebook, ou estás no YouTube, depende de onde é que nos estás a ver, mas há aqui plataformas que estão por trás disto e que nos permitem estar a transmitir, ao mesmo tempo, em simultâneo, ao vivo, em direto, para ambas as plataformas, ok? Portanto, eu vou tratar dessa parte. Tu só tens que estar presente, na hora marcada, para falarmos em conjunto, falarmos os dois, portanto, é um diálogo entre nós os dois, e pode haver ou não público a fazer perguntas, ok? Quanto mais interessante for o teu discurso, quanto mais interessante for a atividade que tu tens, mais provável é do público interagir. Mas isto não é só para profissionais de turismo. Porquê? Se tu tens uma profissão, um negócio, que pode diretamente servir os profissionais do turismo, tu também podes entrar, ok? Por exemplo, eu já contatei uma empresa de produtos desinfetantes para os automóveis, os automóveis que nós usamos para fazer os transportes de turismo, ou os transferes, levar as pessoas para o aeroporto, ou se colocarem do ponto A para o ponto B, precisamos de veículos, ok? Nós não temos lojas abertas, mas temos os veículos com os quais nós contamos no dia-a-dia para transportar os nossos clientes. E, como tal, precisamos de lhes transmitir segurança. Logo, chamámos uma empresa de produtos desinfetantes para as vituras para estar connosco aqui online, ok? Vamos ver quando é que eles vão poder estar, ok? E pronto, é isto. Isto é muito rápido. Eu só quero que vocês percebam que há alguma coisa que se pode fazer. Não podemos ficar sentados à espera que as coisas caiam do céu. Os figos podem cair do céu se nós estivermos debaixo de uma figueira. As maçãs podem cair do céu se nós estivermos debaixo de uma maçã. Mas as oportunidades não caem do céu, pelo menos muitas vezes. Portanto, temos que fazer alguma coisa, ok? Esta é a minha oferta para ti. Se tu estás na área do turismo ou numa área que pode diretamente servir os profissionais do turismo, podes aparecer aqui, ok? Portanto, se quiseres participar, eu vou-te deixar aqui o meu e-mail nos comentários. Vou-te deixar agora, ok? Estou aqui a escrever agora exatamente o e-mail para vocês verem. E vocês enviam-me um e-mail com a data que vocês pretendem participar, qual é as datas, é melhor ser mais que uma data, que vocês estejam disponíveis para conciliar com outros convidados. Ou até se for um assunto que dê para conjugar com outro convidado, posso-te chamar dois convidados ou três ao mesmo tempo. Então, eu vou-te pedir que para este e-mail que eu acabei de te enviar aqui no chat, para este e-mail que eu te acabei de enviar aqui no chat, tu me envias qual é a tua disponibilidade, qual é o assunto que tu tratas para então eu poder avaliar-se, ok, podemos encaixar, não podemos encaixar. Está bem? Isto é muito simples. É claro que se tu não puderes participar às nove e meia da noite, eu até compreendo, todos temos família, também tenho família, a minha família acabou de chegar. Ok? Podemos gravar. Podemos gravar e depois eu passo aqui o teu vídeo no meu direto. Mas é claro que não vai ser a mesma coisa. Porquê? Porque se houver perguntas, se o público tiver perguntas, eu não vou poder responder por ti. Ok? Tanto o ideal seria tu estares aqui online, em direto, para poderes responder às perguntas do público e vai criar uma maior interação. Ok? A criar uma maior interação. E se vai-te dar uma maior probabilidade, sei lá, neste caso que eu estou a falar dos produtos desinfetantes para os carros, se calhar mais empresas como a minha te vão ver e podem-te chamar. Agora imagina, sei lá, que tu tens produtos para alojamentos locais. Também podes entrar. Podes entrar porque as pessoas que têm alojamentos locais e que me conhecem e que assistem às tuas lives vão poder-te contactar. Ok? E tu não estás a ajudar a mim, estás a ajudar as pessoas que assistem às minhas lives. Ok? Não podes ter vergonha. Eu sei. Isto... Olá, Pedro. Está aqui o seletivo da José Faria. Olhem, o José Faria, por exemplo, olá, olá, José. O José Faria, por exemplo, é uma das pessoas que está também a apostar neste mundo do online e o que é que o José faz? O José é o representante em Portugal da marca, pensem lá, uma marca fantástica que eu adoro, a marca CR7 Underwear. Pois é. Ele é o representante oficial da roupa interior do Cristiano Ronaldo. Pois é. Pois é. E o José também está neste projeto online, como eu, não da mesma forma, claro, de uma forma diferente, mas está a pôr talvez muitos troncos em cima da mesa no online para alavancar o negócio dele. Ok? E aqui, sem querer, eu falei no José, o José, se ele quiser colocar aí o, José, se quiseres colocar aí o teu site, o teu site, que é um site até bem apresentável, bem estruturado, o José também está a ajudar o povo português, portanto, eu sei que o José neste momento, quem efetuar uma compra no site dele, o José estava a oferecer uma peça de roupa interior, que é uma coisa que poucas pessoas oferecem. Olá, Helena, desculpa, caí aqui de paraquedas, força aí. Vamos lá ver se eu consigo pôr aqui estes comentários, estes comentários aqui no ecrã. Vamos lá ver se eu consigo pôr aqui estes comentários aqui no ecrã. Caí isto aqui de paraquedas, mas não fala a aula, Helena, está tudo bem, está tudo bem. a Helena diz desculpa que hei aqui de paraquedas, força aí. Helena, força nós, vamos todos ter força. Olha, por muito que eu gosto do teu comentário, mas esta não é a minha casa, isto aqui faz parte do cenário, isto aqui é tudo fake, ok? Eu pintei aqui a minha casa de verde, que era para ajudar aqui nos lives, para poder transmitir o meu conteúdo aqui no ecrã. E eu agora vou deixar cair aqui o pano, vou deixar aqui o pano, cair aqui o pano. Tcharam! Agora posso mudar, por exemplo, este é que é o fundo do fundo da minha marca, o fundo do meu site. De nada, Zé, estás sempre à vontade. Pessoal, este aqui é o site do Zé Faria, quem pensar em comprar a roupa interior do CR7, que é um espetáculo, podem ir aqui ao site dele. E então, estava eu a dizer, estes lives em direto, são baratos? Ok, eu não vos vou cobrar nada por isso, o Facebook não vos vai cobrar nada por isso, talvez o vosso provedor de internet vos cobre alguma coisa a mais para vocês tiverem um plano mau, mas se tiverem um mau plano, eu também vos posso ajudar, também tenho um colega meu que vos pode ajudar com isso, também é uma pessoa espetacular, um bocadinho mais careca que eu, ainda tenho aqui algum cabelo, mas é um bocadinho mais careca que eu, e obrigado Ilena, obrigado, obrigado, obrigado pelo teu apoio. Então, é isto pessoal, se vocês têm uma dificuldade no vosso negócio, só há uma forma de vocês a resolverem, é fazerem alguma coisa, ok? porque as nossas dificuldades são desafios que estão superados no futuro, ok? Estamos no futuro, já superámos estes desafios e olhamos para trás e, epá, naquela altura estava assim com tantas dificuldades e ao fim ao cabo aquilo foi uma coisa que se resolveu com, pronto, facilmente. Olá, olá Pedro, tudo bem? Pedro Ló, Pedro, estás convidado para estar aqui, ok? Já tive, aqui, semana passada tivemos aqui o Gaspar, estás convidado para um próximo evento, aqui eu e o Pedro trabalhamos em conjunto, somos parceiros, o setor do turismo, bem como muitos outros setores, é um setor que precisa de muitas parcerias, ok? Porque ninguém consegue, ninguém consegue trabalhar sozinho neste mundo, principalmente quando se há uma empresa pequena, quando se há um empresário de pequena dimensão, ninguém consegue crescer sozinho, todos fizemos uns dos outros, então, pois é, superação, precisamos de superar os desafios com a ajuda de todos, e é isso que eu estou aqui a fazer, pessoal, se vocês, de certa forma, precisam de tirar o vosso negócio do, não vou dizer do fundo, ninguém está no fundo, se não estávamos não estávamos aqui a ver, aqui a participar online, eu vi, se nós queremos alavancar os nossos negócios, se nós queremos, de certa forma, crescer, porque todos queremos crescer, se não fazíamos, não tínhamos o nosso próprio negócio, deixávamos estar debaixo do negócio dos outros, debaixo da alçada dos outros, e então, se nós queremos crescer os nossos negócios, têm que serem com parcerias, ok? Temos que trabalhar em conjunto, todos nós temos algo para dar aos outros, neste momento, aquilo que eu melhor tenho para vos dar, é esta possibilidade de vocês participarem online, comigo, aqui às quartas-feiras, às nove e meia da noite, um horário em que, para nós, pode ser até um pouco estranho, mas para o público que eu tenho, que é nos Estados Unidos, são quatro e meia da tarde, é a altura, talvez ideal, há ali quatro e meia, cinco e meia, mas depois já era muito tarde para nós, quatro e meia, uma boa altura, uma excelente altura para o público que está nos Estados Unidos, e também, o resto do público, porque isto depois fica disponível no YouTube, e também na página do Facebook, na minha página do Facebook e na minha página do YouTube, vai ficar disponível para todas as pessoas verem, ok? Muito mais tarde as pessoas poderem ver, ok? Portanto, pessoal, é isto, pessoal, é isto, se vocês têm de alguma forma a necessidade, ou sentem que há algo que podem fazer, há algo que podem partilhar, porque, até pode estar a pensar, ah, mas eu não preciso de nada no meu negócio, o meu negócio não precisa de crescer, eu nem sequer tenho um negócio, trabalho numa área que, pode estar ou não ligada, não interessa, manda-me um e-mail, envia-me um e-mail, sim, não me mandes, podes-me partir a cabeça, envia-me um e-mail, com os seus dados, explica-me o que é que tu fazes, e diz-me se estás, então, realmente disposto a ajudar, porque imagina que tu, sem querer, podes ter um algo, pode ajudar um negócio de alguém, aqui, neste caso, do turismo, que é o meu foco, ok, portanto, imagina que, sei lá, tens um serviço, de lavandaria, que podes, podes ajudar, neste momento, alguns, alguns dos meus parceiros que têm alojamentos locais, espetáculo, envia um e-mail, diz-me, o que é que tu podes ajudar, e eu vou colocar-te aqui, numa das quartas-feiras à noite, às nove e meia da noite, ok, e os nossos parceiros de alojamentos locais vão estar a ver e vão, de certeza, querer-te contactar, ok, neste momento, este espaço, é um espaço de entre e ajuda e que nos pode colocar visíveis para o público que está lá fora, e até mesmo o público que está cá dentro, o público português também precisa de saber que, o turismo português está a fazer alguma coisa para os manter seguros, ok, por exemplo, nós estamos a desinfetar os nossos carros, também em parte que somos obrigatórios, que somos obrigados a isso, mas, dentro dos nossos carros não entra nenhum cliente sem máscara, e isso não é obrigatório por lei, porquê? Porquê que não é obrigatório, não sei, mas porquê que entram obrigatoriamente, obrigado, porque é que obrigatoriamente entram com a máscara, porque assim será menos provável de deixarem partículas ou cutículas com a possibilidade de contagiar o próximo passageiro, apesar de nós, entre passageiros, nós desinfetarmos o veículo sempre com produtos adequados para combater este vírus, ok? Não há hipótese, tem que se falar do vírus. Então, é isso que nós estamos a fazer. Se tens, de alguma forma, uma iniciativa, uma ideia para ajudar um qualquer player do turismo, um qualquer, um qualquer setor, uma qualquer atividade do turismo, ok? seja aquilo que for, não interessa se é válido ou não para ti. Muitas vezes nós pensamos epa e tal, mas eu não sei aquilo que eu faço se calhar não é assim tão bom, mas será que não é? Por exemplo, tenho um grande amigo meu, eu falo muito nele, falo muito nele porque eu acho que ele é uma pessoa inteligentíssima, é super inteligente, mas talvez esteja sempre a menosprezar-se. Este é um amigo Vítor, ele trabalha na área das neurociências e da ergonomia, já esteve várias vezes para entrar para grandes grandes marcas, para os fabricantes de grandes marcas automóveis e por causa do fator C, o fator Cunha, acabou sempre por ficar fora, mas o que é verdade é que ele é muito bom, ele é muito bom, só o simples facto de ele em 5 minutos pode-te ajudar a fazer o setup do teu local de trabalho, sempre tu desvertes aqui agora, muitos dos que nos estão a ver estão em teletrabalho, certo? Podem estar em casa ou passar o maior parte do seu tempo em casa em teletrabalho, procurar formas de melhorar o seu negócio, de recuperar um pouco os prejuízos que tiveram nestes últimos 2, 3 meses, pois é. Pensem bem o que seria alguém em 5 minutos dar-vos 5 ou 6 dicas para vocês se sentirem muito mais confortáveis no espaço onde vocês trabalham, no espaço onde vocês estão a trabalhar e assim aumentarem a vossa produtividade. Já pensaram nisto? E ele nunca sequer pensou em estar num live, ok? Quer dizer, já pensou que ele está no mesmo curso de Martin que eu, mas é um pouco mais acanhado. Pois é, pessoal, mas eu vou-vos dizer uma coisa, agarrem na vossa vergonha, coloquem bem na palma da mão e coloquem a mão no bolso. Ok? Ninguém pode ter mais vergonha do que eu. Está bem? Eu sou super envergonhado, talvez alguns de vocês me conheçam dessa forma, outros talvez não, mas o que interessa é que todos nós temos que fazer alguma coisa. Ok? Todos nós temos que fazer alguma coisa ou por nós. Eu pessoalmente gosto de fazer algo que seja produtivo, que seja bom para vários negócios ou para várias pessoas. Ok? Eu neste momento não estou a ajudar muito a mim próprio. Eu estou a fazer algo que é por um todo. Ok? Ou estar presente online. Ok? Talvez há mais pessoas a verem. O meu público de certeza que vai estar mais vezes online para me ver. Mas também tenho uma oportunidade de promover o meu negócio de alojamento do carro. Tem um crã-prete? Alguém está aí, pessoal? Ok. Acho que ainda estou online. De repente tive aqui um ecrã preto. Não sei bem o que é que isso significa. Espero que ainda esteja online. Pessoal, quem está a ver, eu sei que vocês me estão a ver porque eu vejo aqui uns olhinhos uns olhinhos aqui. Quero dizer que tenho aqui visualizadores. A Helena diz que parabéns. Espero ter mais tempo no outro dia e talvez na próxima quarta-feira. Ok, Helena, olha, acredita? Acredita nisso? Acredita na tua candidatura? Acredita que ela já está bem sucedida? Ok? Temos que pensar sempre positivo. Temos que pensar positivo. Estou online. Quebrou, mas estou online. Sim, estás. Ok. Obrigado, pessoal. Obrigado, José. Obrigado, Rita. Pedro Lobo. Ainda não jantei. Helena, não faz mal. Olha, eu muitas vezes também não janto. Faço um jejum intermitente para estar entre 12 a 16 horas sem comer. Porque o nosso corpo realmente precisa de estar sem comer. mas eu não quero que tu te sintas mal. É complicado. Realmente está muito a malta online. Está muito a malta online. Deem-me só aqui um bocadinho para eu ligar aqui um suporte aqui de internet para ver se temos menos falhas. Para ver se temos menos falhas enquanto temos aqui a malta online. Quem não esquece para perder, pessoal? Eu conforme estou aqui agora, é a mesma forma como eu estou ou ainda melhor 12 horas sem comer e se tu dói? Não, não dói. Não dói, Pedro. Não dói. Se tu te habituares a isso, não dói. Aliás, até fazes muito bem para o nosso corpo para desintoxicar. Até à próxima, Helena. Até à próxima. Vai lá. Bom jantar. Pedro, estava-te a dizer, não dói. aliás, é uma boa forma. Pessoal, lêem-me só aqui 30 segundos que eu vou trocar aqui de internet. Eu vou trocar aqui de conexão internet e a ver se isto não vai falhar. Ok, ok. Internet trocada. À partida, isto já está melhor. Pessoal, digam-me aí nos comentários, por favor. Onde é que vocês estão a ver-me? Aqui, o Pedro Lobo, eu sei. de onde é que ele me está a ver. Adeus, Helena. Adeus. Beijinhos para ti também. Boa jantar. Digam-me aí no chat, por favor, de onde é que vocês me estão a ver, que é para eu também ter a certeza que vocês ainda me estão a ver, ok? Eu troquei aqui de internet. Vamos lá ver se isto não me mandou abaixo. Eu creio que não, que ainda estou aqui com o pessoal em linha. Pois é, eu estava-vos a dizer, imaginem-me, vocês têm um alojamento local e vocês até estão numa área menos populosa. Estou-me a lembrar aqui, por exemplo, do meu amigo Marcos, o meu amigo Marcos. deixa-me lá tentar chamar aqui o Marcos à conversa, a ver se o Marcos quer aparecer. O meu amigo Marcos tem muita vergonha. O meu amigo Marcos tem muita vergonha, mas é um grande, grande amigo. O meu amigo Marcos é um grande amigo, mas tem, mas tem muita vergonha. Mas ele está num sítio, num sítio não, num local, ligeiramente paradisíaco. Azeitão. Ora, o Pedro está em Azeitão. Linda zona, Pedro. Sabes que eu adoro essa zona. Sabes que eu adoro essa zona. especialmente essas quintas que tens aí ao Petit, são um espetáculo. O Zé está em Braga, o Zé é uma grande amalha. O Zé é uma grande amalha. Ainda não tive a felicidade de conhecer pessoalmente, mas é uma grande amalha. Claro, o Pedro tinha que falar em francesinhas, o Pedro tinha que falar em francesinhas. O Pedro é aquela amalha. O Pedro é aquela amalha. estávamos a falar. O Marco, o Marcos, tem um alojamento local, pá, numa zona onde nem sequer há internet, praticamente. Mas é um espaço absolutamente fantástico. É absolutamente fantástico. É, eu disse ao Marcos, Marcos, isto aqui é desconexão total. Quem vai para ali, quem vai para para o alojamento dele, é desconexão total. é abraçar a natureza. Ponto final. Ponto final. Eu penso que este este 2020, este espaço de 2020, nós ainda temos para percorrer. E muito provavelmente, ainda o 2021, vai ser o tempo para nós abraçarmos a natureza, para nós nos abraçarmos. Ok? Nós nos abraçarmos, nós nos encontrarmos connosco próprios e com a natureza. porque quantos de vocês, pessoal, digam-me aí no chat, quantos de vocês é que vão querer estar no meio de um grande centro urbano, no meio de um monumento apanhado, pessoal, tudo cheio de máscaras, atchinhos e sem atchinhos? Digam-me aí no chat, pessoal, quantos de vocês é que vão querer estar dentro de um monumento? agora daqui para a frente até haver uma vacina para este bicho papão. Digam-me lá, pessoal, se calhar são muito poucos. Aliás, muito provavelmente serão muito poucos. Não é? Pois é. Pois é, pessoal. Muito provavelmente vai haver montes de malta que não vai querer não vai querer estar num local cheio de pessoas, muito menos de várias nacionalidades, se é que me fazem entender, ou todas e mais algumas nacionalidades. Portanto, é este o momento. Se tu tens um espaço de alojamento fora dos grandes centros urbanos, vamos entrar online numa das quartas-feiras às nove e meia da noite. Prepara algum material, vídeos ou fotografias que tu possas ter do teu espaço. Porque isso sim vai ser muito importante. Isso vai ser muito importante para mostrarmos ao público aquilo que todos podemos fazer, aquilo que temos para partilhar. E não penses que não, não penses que não tens nada para dar, porque todos nós temos um pouco para dar. todos nós temos um pouco para dar. E é isso que eu estou aqui a fazer neste momento. Aquilo que eu te posso dar neste momento é criar todo este mundo que é o online prontinho para tu entrares em cena. Ok? Não vais ter que preocupar com... Não vais ter que preocupar com... Olha, o Marcos aqui está. Olá, Marcos. Tudo bem? Hello! Tudo bom, Pedro? Espera aí, Marcos, espera aí, Marcos, dá um bocadinho. Olha lá, tu apanhas-me aqui a jantar, a comer uma massa. Vai aqui haver um feedback. Eu nem sabia que estavas em direto. Marcos, estás-me a ouvir? Eu te ouvi, sim. Olá, Pedro. Alô, Marcos? Eu nem sabia que estavas em direto. como é que estás, meu grande amigo? Tudo bem, tudo bem. Marcos, estás aí? Tudo bem? Hello! Como é que estás, meu grande amigo? Estou de cima, Pedro. Olha, vou-te só pedir... Trabajas-me a comer aqui um salteado de farras da minha horta. Ah, é? Olha, vou-te só perguntar uma coisa. Tu consegues desviar-te um bocadinho da luz para as pessoas te verem um bocadinho melhor? Tens aí uma... uma luz mesmo por cima. Boa, boa. Agora vai ficar excelente. Assim deve estar melhor, não é? Assim já te vemos melhor. Ó, Marcos, desculpa, Lar, só te interromper a tua refeição. Não faz mal. Olá, Pedro. Como é que tu estás? Bem, é pá, olha, com saúde, acima de tudo e com vontade aqui ou lá. É pá, afetado um pouco por esta pandemia como todos nós, mas temos que nos reinventar, temos que... temos que ser resilientes e repensarmos a nossa vida, não é? Isto fez-nos estar aqui 40 dias dentro de casa a refletir muito. É isso mesmo, temos que fazer alguma coisa. E eu tenho visto aquilo que tu tens publicado, os teus vídeos, tenho visto os vídeos que tu tens publicado sobre o silêncio da natureza. Aliás, eu acredito plenamente na terapia dos sons e dos aromas. aliás, a primeira coisa que eu faço quando chega a um espaço é sentir o cheiro e o som que existe dentro do espaço. Eu sou muito cinco sentidos, tenho que tocar, cheirar, ouvir e sentir e ver, não é? E estás a fazer um trabalho fantástico, parabéns, ainda bem que o estás a fazer. Tu tens aí um espaço fantástico, já te disse, e é ideal agora para esta altura em que estamos a atravessar. E tu, eu já te fiz o convite para estar numa destas quartas-feiras, eu sei que tu estavas aí com alguma procrastinação, eu compreendo. Mas eu sei que vamos estar online numa destas quartas-feiras, para... É só organizar-nos, Pedro, tu preparas-me, esta será a minha estreia, portanto, mas terei todo o gosto, sim. É só preparar um pouco o que é necessário e organizar-nos para esse dia, que eu achar, que agendar-nos. Eu acho que está tudo preparado, porque aqui do meu lado a tecnologia está pronta a trabalhar, tu já tens como como de filmar, portanto, estamos agora em direto, portanto, já tens esse problema resolvido e já tens alguns dos teus vídeos que eu vi publicados, portanto, isso já é suficiente. Pessoal, agora aqui, entre nós, aqui o Marcos, ele é de uma zona espetacular, para quem me conhece, eu sou suspeito, eu adoro o norte de Portugal, ok? sou lisboeta, adoro Sintra, adoro Évora, tudo o que é cultura, mas eu adoro natureza, eu adoro estar no meio da natureza, aliás, não tivesse sido eu bombeiro, mas eu adoro estar no meio da natureza. O Marcos, aqui há uns meses atrás, pediu ajuda num grupo com o qual nós estamos inseridos e eu fui até ele, até Mirandela. Mugador, Pedro, desculpa a correção. Era, Mirandela é a região para as pessoas se situarem, mas mais propriamente o Mugador, que é um sítio espetacular, é mesmo na fronteira com Espanha, portanto, para quem pode não saber, há pessoas que estão no leste, mas o que nos para ao norte de Portugal, de Espanha, é o Rio Minho, ok? O Rio Minho é que é a nossa fronteira natural com a Espanha e é exatamente onde está aqui o meu querido amigo Marcos. Rio Douro, Pedro, desculpa corrigir-te, Rio Douro. Desculpa, 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 tu estás no Rio Douro. Isto é o interior de Três Montanhas. Sabes o que é que é? É que eu tenho vários amigos em cima e eu tenho outros amigos que estão, sim, junto ao Rio Minho, em Melagás, desculpa. Tu estás no Rio Douro, tu estás, quem olha para o mapa de Portugal, tu estás à direita, estás mais à direita na fronteira com a Espanha. Agora, a gafo foi minha. Não faz mal, os diretos isso acontece, não é? É verdade, é verdade, é verdade. Olha aqui o José Capela, boa noite, cais em Parábeis. José, grande amigo também, o José Capela também, mas também está a fazer aqui um trabalho espetacular. pessoal, o José, que é da área da jardinagem, pessoal, no Norte, o José, diz-me aí em que área do país é que tu estás. José, se ainda estás a ver, diz-me aí em que área do país é que tu estás. O José, que tem feito trabalhos espetaculares em jardinagem, quem tem o seu alojamento local e não seja alojamento local, pode ser a residência particular, o José é um jardinheiro empacável para tratar do vosso jardim e por tudo apresentável. Portanto, estão a ver, é isto que nós fazemos, este é que é o objetivo dos lives às quartas-feiras, às nove e meia, transmitidas no Facebook e no YouTube, é esta partilha de conhecimentos, de contactos que nós queremos fazer, mas para mostrar ao público estrangeiro principalmente, ok? Em paredes, em paredes, no Porto, paredes, sítio espetacular, já lá estive em paredes também, onde eu provavelmente eu comia uma das melhores francesinhas que eu já comia na minha vida, deviam ser para aí umas duas da manhã e eu tinha ido deixar doentes ao hospital de paredes e houve um agente que tinha acabado de sair de serviço que nos foi levar a um restaurante, o único restaurante estava aberto. Pois é, Marcos, falando-lhes um bocadinho do teu espaço, tu estás em em Mogador? Em Mogador, é o Conselho de Mogador, Pedro, portanto, pertence ao grande distrito, a um dos principais distritos dos transmontes que é Bragança, estamos para cá do Marão, então, a 130 quilómetros para cá do Marão ainda, portanto, é um local fantástico, pouco explorado, mas estamos no interior transmontano, terra do grande escritor do Miguel Torga ali de Mogador e vivos, temos aí José Rentos de Carvalho, ele tem vivido entre a Holanda e Mogador, é assim só uma referência, mas depois aqui realmente a nossa cartão de visita é as Arribas do Douro, é, o Rio Douro entra em, por cima de Miranda, 30 quilómetros sensivelmente e faz fronteira internacional até a Barca de Alva onde depois se encaminha para o Douro navegável até o Porto, portanto, as embarcações que vêm do Douro não conseguem chegar aqui, aqui existem realmente embarcações a trabalhar, alternativas entre as barrasas, não é? São circuitos separados. São circuitos separados, porque não há transfegas, os barcos só conseguem chegar à Barca de Alva. Agora, aqui temos algo magnífico que é o Grande Cânion, transmontano, nós temos aqui falésias em granito com 130 metros, 140 metros em cada livro para o rio, o Calberga, aqui uma ave fauna e uma flora com características únicas. E realmente estamos num planalto, o planalto de Mogadouro esse de Miranda, depois há aqui um pouco o Conselho de Mogadouro e de Miranda do Douro fazia um pouco a disputa por este parque natural, que é recente. Acredito. Então, o planalto é denominado pelo planalto de Mogadourense, mas os mirandeses reclamam para eles. Mas estamos num planalto, mais ou menos a 700 metros de altura e o rio Doura que faz aqui um canhão, tanto rasga este planalto, é de uma paisagem, é de uma beleza fantástica, como tu já conheceste um pouco quando tivesse chegado. aliás, eu diria mais, eu quero que vocês também conheçam. Portanto, o que o Marcos está a falar, o que o Marcos está a falar é exatamente esta imagem que estamos a ver agora no ecrã. Eu vou ampliar aqui um bocadinho, ó Marcos, eu vou tirar agora aqui um bocadinho do ecrã para mostrar aqui. Se quiseres aproveitar para ir dando aí umas colheradas do teu jantar, este local é um local épico aqui da nossa região, este é um dos miradores identificados, pertence ao Conselho de Miranda do Douro em Picote. Picote. É um mirador da Fraga do Pio que infelizmente em 2017 o mirador original todo em madeira queimou, houve um incêndio grande do lado de Espanha e aqui na zona de Picote atravessou para o lado português e queimou o mirador. O mirador atual eu o reconheço perfeitamente pela curva do rio, não é? E pela curva que o rio faz aí precisamente e pelo cantinho que tu estavas a mostrar a bocadinho que é da nova plataforma envidraçada. Sim. Muito giro que ficou bastante bem conseguido. Cá está, Fraga do Pio, Picote. Fraga do Pio, é isso mesmo. É um dos miradores assim realmente icónicos da região. Ó Marcos, agora estamos a ver aqui uma fotografia do que nós fomos nós fomos uma oi? Nós fomos a Associação de Estudo e Proteção do Brasil em Nino, Pedro. Exatamente. É uma associação que existe há alguns anos, tem feito um trabalho fantástico de recuperação desta raça autóctona, das terras mirandesas, que é o burro mirandês. E realmente quando fomos visitar não conseguimos fazer aquele passeio que eu tinha falado, recordas? Sim, sim, recordo-me feitamente. Só vimos as instalações e acho que foi esse pequenino que nós vimos da apetragia foi tu que tiraste, não é? Sim, sim, sim. O que estamos a ver são as minhas fotografias do... O que estamos a ver são as minhas fotografias do... do Google Photos. Eu estava a ver aqui e se... Olha, Pedro, só assim para terminar a parte dos burrinhos, porque o burrinho mirandês é fantástico a nível de afetividade. Consegues fazer um programa familiar muito engraçado de um passeio de burra com uma merenda algures num lameiro fresco mirandês. Portanto, isso pode ser uma possibilidade completamente alternativa às vezes para quem nos vem visitar. Desculpa lá, que eu estou aqui a... Enquanto eu estou a te ouvir, podes falar? Eu estou aqui a... a pôr o... a pronto o vídeo que fizemos lá. Ah, muito bem. Consegues ver? Consegues ver? Sim, consigo. Consigo, perfeitamente. E agora, sabes que há pouco tempo, há pouco tempo nasceu outro burrinho e a associação fez aí um concurso muito engraçado. Quem tiver oportunidade de ir é até dia 15 de maio. Se eu não estou em erro. Até dia 15 de maio? Até dia 15 de maio todas as pessoas podem escrever para batizar o burrinho pequenino que nasceu. Ah, é? Os nomes têm como sabe porquê que é de quanto. é a única regra que a associação está a colocar. E o nome que for escolhido para batizar o pequenino burrinho que nasceu, o nome que for escolhido de todas as propostas, vai receber um apadrinhamento gratuito. O que é que isso quer dizer? Que ficas com a informação daquele burrinho que batizaste e durante um ano tens acesso livre sempre que quiseres ir à associação, gratuito, não é? Para visitar o burrinho que apadrinhaste e ver a evolução dele. Boa. Mas isso tem algum custo? Ora bem, a associação vive um pouco das inscrições dos associados, não é? No fundo, o que eles querem é ter mais associados e há uma cota anual de 10 euros que também não é muito peso. E, na verdade, ajuda aquela malta boa. Temos ali profissionais de várias áreas a trabalhar naquela associação e têm feito um excelente trabalho com o burrinho que passou de uma situação de proteção, não é? De extinção, praticamente, não é? De extinção há 15 anos atrás e neste momento está garantida a sua continuidade. Muito bom. nós vimos de perto, nós estivemos lá, ora, nós estivemos lá, foi em fevereiro, salvo erro, não é? 15 de fevereiro. Pois. Foi em fevereiro. E tivemos a oportunidade de ver de perto o trabalho que eles estão a fazer e que é de louvar. Eles estão de parabéns, o trabalho que estão a fazer. Também temos aqui algumas colegas no nosso curso, no que há de Elfremor, que temos algumas colegas que estão a trabalhar nesse sentido, de manter vivas algumas tradições antigas e também algumas espécies de burros, que é a Paula Oliveira, que está em Cabril. A Cristina Guimarães diz aqui que são associações dessas que o país precisa. Parabéns. Obrigado, Cristina. É verdade, esta associação que o Marcos conhece melhor do que eu, não sei pronunciar o nome da associação, mas a associação está a fazer realmente um trabalho fantástico em manter a reprodução desta espécie de... esta espécie autóctone de mugador. É verdade, é verdade. Da região transbontana. A associação é a associação de estudo e proteção do gado azinino. Azinino. Pois, essa parte do azinino falha-me sempre. Sabes como é que é. Olha, grande amigo, eu vou ficar à espera da tua mensagem com a data em que tu vais participar. Se quiseres entrar já esta quarta-feira, estás à vontade que eu tive aqui uma desistência de última hora do nosso convidado. Teve aqui alguns problemas do nosso convidado durante esta quarta-feira. Não vai poder estar presente. Portanto, se tu não quiseres entrar, não faz mal. Está tudo bem. Olha, a Cristina está a dizer parabéns aos dois por dar a conhecer. O Marco tem um trabalho fantástico. Sim, é verdade. O Marco... Eu agradeço à Cristina. Eu sei que a Cristina tem acompanhado aquilo que eu estou a fazer ainda de uma forma muito amadora, Pedro. Mas estou a sair da casca. Oh, Marcos, Marcos, amadores somos todos nós. Ok? Amadores somos todos nós toda a vida. Exatamente. Nós somos estrangeiros profissionais aliás, sabe-se lá quando? Vejo, por exemplo, o Cristiano Ronaldo que já várias vezes foi eleito um dos melhores jogadores do mundo, mas continua sempre a trabalhar, para melhorar e para atingir mais objetivos. e sabes que isto agora que é a parte de clubismos e favoritismos e nem quer saber se as pessoas me vão dizer A ou B lá está este agora. Não. Eu acredito que o Cristiano Ronaldo é uma inspiração para muitas pessoas. Aliás, já o foi para mim. Já o foi para mim e continua a ser. Eu em 2007 tive um acidente gravíssimo de carro e posso dizer eu deitado na cama do hospital o Cristiano Ronaldo foi uma das pessoas que esteve no meu pensamento e que me ajudou a sair do estado em que eu estava. Ok. Portanto, isto é mesmo assim. Isto é mesmo assim. Às vezes precisamos ter alguma inspiração de alguém para tomarmos uma iniciativa. Marcos, queres dizer mais alguma coisa ou queres que eu te diga? Vamos marcar para breve. Vamos marcar para breve, Pedro. Depois da manhã quarta-feira talvez não. Porque eu quero preparar algumas coisas também e fazer. É uma responsabilidade grande. Tu conheceste e foi assim uma visita curta quando estiveste cá mas foi muito valioso e agradeço-te muito, Pedro. Muito mesmo. Vieste tu e a tua família hoje. Foi fantástico. Mas realmente também foi muito improvisado. Tu predisposeste-te logo a vir cá. Foi assim uma coisa incrível. As coisas comigo são assim um bocado é para fazer é para fazer. Vamos embora. se não começamos a pensar muito. Sabes, temos a obrigação de preparar bem para fazermos um live como deve ser. Portanto, eu diria mas combinamos acertamos isso. Se não for nesta quarta-feira a não ser que não tenhas outra pessoa faremos desta quarta-feira a oito. Está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Vamos combinar isso porque eu quero que tu te sintas bem quero que tu te sintas à vontade e pessoal estão a ver? É isto. O Marcos é uma pessoa super simples cinco estrelas e está aqui connosco em direto estão todos a ver Marcos não sei se tu consegues ver mas está mas está mesmo o pessoal a ver ok e que vão passar a conhecer o espaço que tu tens Marcos já agora quero aproveitar a malta que está a ver deixa-me só colocar aqui uma imagenzinha do teu do teu alojamento qual é que tu preferes? O solar dos Marcos? O solar dos Marcos é sempre uma referência é um projeto de família com muito trabalho árduo que já houve ali desde os meus pais já tem uns anos eu tenho mais dois recentes que tu conheceste um ainda do Natura e tenho um alojamento local pequenino no bairro do Cardal do Douro portanto isto é tudo ali na zona de Bem Posta em Costadinha Espanha que agora temos as fronteiras fechadas até vermos novas até vermos nova evolução desta pandemia eu vou eu vou colocar aqui para o pessoal ver vou colocar aqui para o pessoal ver portanto esta imagem que nós estamos a ver é das casinhas do Douro não é? Douro Natura Douro Natura são casas de em plena natureza e havia novoeiro havia novelina naquele dia que tu chegaste é verdade é verdade e esta imagem que nós estamos aqui a ver estas imagens nós vamos agora ver em seguida são as imagens do do Solar dos Marcos isto são imagens como vocês podem comprovar isto são imagens completamente em bruto que nem sequer foram editadas portanto aquilo que eu estou a mostrar aqui são imagens em bruto portanto isto é a entrada principal é a entrada principal do Solar dos Marcos que em tempos fazia parte da rota do azeite parece que esta esta rota não foi abençoada pelos melhores patrocínios mas mas existe mas é uma referência Pedro o Solar dos Marcos é uma referência da arquitetura tradicional século finais do século XVIII início do século XIX com muito granito como tu percebeste apesar que realmente a componente antiga do Solar o Solar pertenceu a um membro de um membro do clero a um bispo natural da aldeia de Bem Posta era a sua residência particular foi um projeto familiar que dois irmãos juntamente com os meus pais eu na altura até estava noutra vida profissional eu fui eu trabalhei na Marinha de Guerra Portuguesa há alguns anos estava em Lisboa já na área já na área de turismo curiosamente já fazíamos os banquetes para quando navegávamos e recebíamos todos os visitantes nos navios da Marinha de Guerra Portuguesa mas o projeto começou realmente a casa estava muito degradada e percebeste que a parte tem duas componentes tem uma componente antiga do século XVIII e tem uma componente nova onde estão os quartos o jardim e a piscina portanto é um local muito prazeroso para vir conhecer atrás dos montes e pelas arribas fora fazer atividades e depois descansar no recanto e no conforto do solar é uma proposta interessante esta imagem que estamos a ver agora é da capela que existe dentro do solar dos marcos é verdade capela é dedicada à Imaculada Conceição onde ainda hoje em dia são se realizam missas não é? portanto há alguns eventos religiosos há algumas cerimónias obrigado há algumas cerimónias religiosas que se realizam ainda dentro da capela sim efetivamente Pedro todos os anos pelo menos não havendo outras cerimónias no dia religioso no dia festivo convidamos o parco da aldeia para vir celebrar uma uma celebração para o público em geral da aldeia de bem posta mas depois o espaço já aconteceram alguns batizados já houve um casamento apesar que a capela é pequenina a capela é privativa mas é semi-pública portanto imagina alguém quer fazer um casamento ali mesmo sem usar as instalações do celular nós deixamos usar a capela a capela tem esse fim também de ser usada pelas pessoas que queiram e tenham a sua devolução pronto e como podem ver o espaço aqui do solar dos marcos tem espaço para receber vários vários elementos vários convidados o solar dos marcos que é um espaço que pode ser alugado todo por inteiro verdade marcos sim sim estamos a fazer aliás a modalidade de que nós estamos a trabalhar neste momento é alugue em exclusividade Pedro muito claro pode ser alugado no mínimo com o usufruto de quatro quartos e no máximo da casa total mas é sempre em regime de exclusividade ou seja uma família que queira utilizar o mínimo disponível que é os quatro quartos fica com o solar na íntegra para eles não é alugado individualmente por quarto não é alugado em regime de exclusividade e depois damos todo o apoio também as pessoas nos pedem a nível de temos cozinha para as pessoas poderem fazer as suas próprias cozinhadas mas também podemos contratar um cozinheiro para ir cozinhar no celular a pedido dos clientes damos esse tipo de apoios ou até mesmo fazerem um churrasco no lindo jardim que tem aqui é uma pequena amostra não tenho aqui nenhuma foto sem ter os meus filhos quando lá tivemos mas tem um espaço lindíssimo um jardim lindíssimo que está acessível que está acessível aos clientes é verdade é verdade com uma piscina lá ao fundo também pequenina em forma doito mas muito refrescante porque aqui em Tras Montes temos aquela máxima Pedro que nós já não é bem assim mas nós teríamos os nove meses de inverno e três de inferno isso quer dizer que o verão muito quente chegamos a 40 graus muito facilmente muito quente é verdade ok é bem vinda Marcos olha obrigado por teres aceitado o meu convite porque estás aqui online eu sei que tu vais aceitar muito brevemente o convite para estarmos aqui em direto em inglês para o público estrangeiro portanto hoje foi aqui uma pequena apresentação para o público nacional para dar também a perceber às pessoas que estão do outro lado a possibilidade que têm aqui para mostrar estes negócios e todos juntos o turismo trabalhar para se levantar novamente desta crise Marcos muito obrigado continuam-se a mão de atar temos uma grande responsabilidade não é Pedro só mesmo para terminar temos uma grande responsabilidade de alavancar Portugal somos nós os empreendedores podemos sim é verdade quer dizer a Cristina está a dizer parabéns Cristina muito obrigado tu também estás convidada porque a tua forma a Cristina que é uma personal organizer e excelente personal organizer pode estar aqui também em direto para ajudar quem tem um alojamento local a organizar o seu espaço para melhor receber os seus convidados os seus turistas os seus clientes e quiçá futuros amigos porque se muitos aqui forem como eu há pessoas que ficam verdadeiras amigas depois de estarem connosco aqui em Portugal Marcos olha muito obrigado tal como tu estavas a dizer é a nossa responsabilidade estarmos aqui em direto para ajudar-nos todos mutuamente a crescer e a recuperar o nosso ritmo do dia a dia e dos nossos negócios Marcos muito obrigado bom jantar até já obrigado Pedro obrigado muito sucesso para ti também e obrigado a todos pois é pessoal e foi o Marcos o Marcos que é de de Mugador uma região uma aldeia muito 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 interessante muito perto de Mirandela se é mais fácil para vocês identificar é muito perto de Mirandela e ele ficou ali um bocadinho enxerciado quando disse que era Mirandela não é bem Mirandela mas é lá perto mas é mais fácil para vocês se situarem e é uma zona espetacular e que todos vocês estão convidados a visitar o Marcos tem vários alojamentos locais nesta nesta região não interessa a dimensão da vossa família ou do vosso grupo que querem viajar podem contactar o Marcos ou Marcos eu não sei se tu ainda estás aí queres me deixar aqui as tuas redes sociais aqui no chat muito rapidamente já ninguém te está a ouvir mas quiseres aqui deixar no chat muito rapidamente as tuas redes sociais deixa aqui que é para o pessoal ir ver deixa aqui para o pessoal ir ver e vamos lá vamos lá se temos aí mais alguém interessado em entrar em linha agora que temos aqui um público um pouco maior se alguém aceita este desafio pessoal pessoal do norte pessoal de coragem pessoal do centro vamos lá pessoal eu quero ver aqui pessoal com com força sem vergonha para aparecer aqui que é um momento espetacular porque é um momento em que todos estamos a precisar de ajuda todos estamos aqui a precisar de ajuda vamos ver aqui se o Marcos ainda nos consegue deixar aqui no chat as redes sociais do Marcos se não podem procurar celular dos Marcos podem procurar celular dos Marcos no Google ou no Booking de certeza que conseguem encontrar podem procurar e de certeza que vão ter uma temporada fantástica é realmente espetacular eu estive eu estive na casa do Marcos nas duas foi só um fim de semana mas foi sempre para correr foi sempre para andar foi mesmo a dar gás fomos aqui de Lisboa saindo aqui de Lisboa demorei umas 4 horas mais ou menos 4 ou 5 horas a lá chegar família também sem sem grande stress mas mas foi divertido passámos lá dois dias na casa do Marcos o Marcos foi um grande afintrião aliás tenho que agradecer mais uma vez ao Marcos a forma como nos recebeu ele foi fantástico o Marcos que até é esteriano mas até até comeu alguma carne que eu não sei já não me lembro bem já não me lembro muito bem o que é que foi mas foi um excelente afintrião e é assim pessoal nós no turismo temos que trabalhar assim no turismo quem diz no turismo dizem todas as outras áreas não há ninguém que tenha o seu negócio que consiga avançar e crescer sozinho vão sempre precisar nem que seja do Zé da Esquina que vai lá colocar uma lâmpada pá não interessa toda a gente vai precisar de alguém toda a gente vai precisar de alguém portanto para para bem de todos não interessa aquilo que vocês fazem vocês enviam-me um e-mail vocês enviam-me um e-mail eu vou colocar aqui novamente no chat o meu e-mail vou colocar vou colocar se inscrever ok vou colocar aqui o meu e-mail no chat para vocês me enviarem a vossa agenda quando é que vocês estão disponíveis para entrar aqui online comigo numa das quartas-feiras às nove e meia da noite hora de Lisboa claro serão quatro e meia nos Estados Unidos onde eu faço a promoção das minhas lives ok é lá que eu estou a promover estes acontecimentos ok portanto vocês pensem bem a possibilidade que vocês têm de repente vocês estarem visíveis para diferentes partes do globo fantástico fantástico pessoal portanto eu estou a fazer isto por vocês por nós ok portanto o que nós precisamos neste momento de fazer é fazer alguma coisa é bem feito é mal feito podia ser melhor se calhar podia eu estou aqui com esta t-shirt já estava pronto para ir dormir mas pensei assim não 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 peraí eu tenho que continuar a apostar no pessoal nacional ok eu tenho que apostar no nas marcas nos meus parceiros nacionais porque eles precisam da minha ajuda eles precisam da minha ajuda porque há malta que não tem os conhecimentos que eu tenho talvez ou estão ou estão mais estão mais acanhados podem não ter podem não ter acesso a algumas tecnologias que eu tenho portanto pessoal vocês agora não têm desculpa vocês têm um telemóvel não têm então têm tudo o que é preciso através do vosso telemóvel podem entrar aqui online comigo eu preparo aqui tudo isto chamo o pessoal para as lives para assistir às lives e vocês entram e falam sobre o vosso negócio tal e qual como agora o Marcos fez o Marcos estava a jantar eu mandei-lhe uma mensagem pelo messenger e o Marcos entrou e já está e não sei quantas pessoas é que estavam a assistir mas ainda eram umas quantas e assistiram e viram e ouviram falar sobre o negócio do Marcos é isto que eu quero fazer convosco é isto que eu quero que vocês façam connosco por ti por mim por nós toda a indústria do turismo e por todos os portugueses porque nós precisamos ok ah Pedro e tal mas eu não quero saber nada disso se calhar até queres porque tu podes não ter nada a ver com a indústria do turismo podes não servir nada em nada com o teu trabalho a indústria do turismo mas se calhar há algum cliente teu que trabalha na indústria do turismo portanto se tu não podes participar se tu não queres participar partilha estas lives porque de certeza que isto vai chegar algum amigo teu algum elemento que está nas tuas redes sociais que pode participar pode contribuir para estas lives ok porque todos nós somos clientes todos nós somos clientes do dos vossos negócios sei lá aqui a merceria no meu bairro não tem nada a ver com turismo certo aqui a merceria do meu bairro não tem nada a ver com turismo mas eu sou cliente deles portanto e para isto servem a vocês a mesma coisa se vocês estão a assistir mas deixa-me lá ver se eu consigo fazer isto ok portanto este é o email que eu quero que vocês enviem as vossas os vossos pedidos de participação não sei como é que vocês preferem se é no facebook se é no youtube estou a pôr os dois portanto eu peço-vos que vocês enviem um email com as vossas possibilidades com o negócio que vocês têm qual é a ideia que vocês querem partilhar aqui comigo e com o nosso público o vosso contributo para os portugueses porque é para os portugueses que estou aqui ok não é para mim não é para ti que estás aí em casa a ver é para todos é para todos nós para todos nos ajudarmos mutuamente ok portanto mais uma vez quartas-feiras à noite às nove e meia da noite é depois do telejornal é mais fácil o gordo o como é que ele se chama o menos o menos é antes o telejornal nós vamos entrar depois do telejornal ok portanto isto não é nem o preço certo nem a hora certa está bem é às nove e meia da noite pode haver um outro dia que entramos um bocadinho mais cedo ou um bocadinho mais tarde para facilitar também os convidados tudo bem podemos entrar um bocadinho mais cedo mas a hora ideal é ser às nove e meia ok que é para depois ver depois das notícias vemos as notícias aqui temos aqui o programa partilhamos com todos portanto todos lá em casa em vez de estarem a ver a telenovela que fica gravada na box vemos aqui este programa mais uma vez se tu não estás disposto ou não tens não pensas que tens uma forma de contribuir com estas lives partilha o máximo que puderes partilha o máximo que puderes porque de certeza que vai chegar algum amigo teu no facebook ou no youtube que pode partilhar aqui uma ideia que pode ajudar o negócio de alguém ok bom pessoal eu já estou a ficar aqui com a garganta um bocadinho seca eu tenho que me poupar porque depois da manhã tenho uma live mas resta-me agora desejar-vos uma excelente noite durmam nem uns anjinhos porque daqui a bocado está ali a minha mulher a dar-me uma coisa na cabeça porque ela se quer deitar já está reclamando lá dentro ok pessoal então vá olha uma excelente noite para vocês um beijo ou um abraço dependendo de quem vocês são e estamos cá quarta-feira às nove e meia da noite até lá eu já estou a ficar aqui eu já estou a ficar aqui Obrigado.